a viagem a natal a expedição rn 2021 batendo na porta e eu estou em cima do muro ainda para saber se eu vou ou não galera então salve galera do meu canal belezinha estamos começando aqui mais um videozão quem não me conhece meu nome é alisson conhecido como hd motovlog gravando aqui diretamente de mossoró rn se é novo chegou aqui pra cá já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos ficar por dentro de todas as novidades que a gente está lançando aqui no canal deixa um like para o youtube entender que você está gostando dos vídeos e divulgar para mais e mais pessoas galera eu estou no impasse porque o ano passado eu tirei as férias em outubro e a expedição rn 2021 começou a rolar em outubro na viagem que eu fiz pra natal que eu rodei natal fui no litoral sul de natal rodei um pedaço dele também fui para barcelona rodei no castelo barbosa dos montes sítio novo fui rui barbosa no mirante da cruz lá do cruzeiro e por último a gente foi na serra da formiga em riachuelo rn para sair para essa moda e esse ano galera diferente do ano passado ano passado eu tive pis e pra cá vagazinho para render tempo e vai ser só o caminho para chegar em casa quando passado eu tive peste minhas férias e tal meio que livre para fazer essa viagem né eu não não gasta isso tudo e tal mas eu não cheguei a gastar isso tudo galera mas eu viajei o ano passado com a gasolina em 4,90 e eu sei que não vai dar para vocês verem aqui na plaquinha do posto porque tá muito longe né a gopro faixa mas 6,27 a gasolina comum e para encher um tanque de uma moto dessa agora tá dando mais de 100 conto então vai ser uns 200 reais para ir e vir e o ano passado com 150 eu ir e vim ainda rodei tranquilo acho que eu não gastei nem 150 todo então são alguns impasses galera que tá impedindo de eu confirmar minha ida a natal esse ano é se eu for vai ter um trajeto lá montado que eu vou fazer possivelmente e a gente vai iniciar aí sim a expedição rn 2021 é a princípio a gente vai para natal tô pretendendo ir no marco zero litoral norte dar uma visitada nas praias do litoral norte também por lá provavelmente eu vou na terra de oche senador jardim na velhina vou dar uma turistada digamos por lá pelas pelas praias do setor sul também né lagoas alguma coisa e eu indo lá galera vocês sabem que conteúdo não vai faltar aqui no canal então se eu for eu vou deixar avisado a vocês aí que provavelmente vai dar uma pausa nos vídeos que eu vou tá focado em produzir para quando chegar em moço oral de volta começar as edições né vou passar menos tempo do que da outra vez é hoje é sexta segunda-feira eu encostar a moto para revisão dependendo de quanto ficar a revisão o quanto sobrar eu vou confirmar minha ida ou não e se eu for vou na quarta machada na quinta e vou ter que voltar antes do outro final de semana passar só um final de semana lá em barcelona também não vai dar tempo de eu ir infelizmente e também barcelona fica mais perto para ir para barcelona fica até mais perto aí no final de semana que dá para ir no final de semana e voltar no mesmo final de semana no feriado prolongado que a gente chega a pegar aí então fica avisado aí galera se eu for eu faço um um shortzinho aí para vocês e deixar um aviso aí bem rápido para vocês e que vai dar certo eu ir e vou explicando a vocês aí no decorrer da viagem nos instalares do meu instagram então segue a gente aí no instagram que é o arroba alisson da hd motovlog segue o fc também que é o fc da hd motovlog e fiquem por dentro aí das de todas as novidades eu falei que hoje é uma sexta mas esse vídeo não vai tá saindo hoje ver aqui em quanto tempo estamos pertinho demais uns cinco minutinhos de vídeo então é isso galera é vídeo curto mesmo era a intenção era essa só deixar esse aviso eu sei que muita gente tá esperando aí como eu já venho falando nas minhas redes sociais né sobre a expedição 2021 rn 2021 vou tentar variar infelizmente a viagem natal mostra de mostrar a natal tem que ser a mesma não tem como ir para outro caminho tem mas é muito longe ea a idéia desse ano não é gastar tanto né então vou deixar para economizar para rodar por lá quando a gente chegar tá isso tá dando uns pinguinho já por aqui vai começar a chover chegando aqui no bairro que eu moro já e a nossa galera se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos ficar por dentro das novidades aí se vai rolar ou não deixe o like com mais uma vez deixa um comentário aí deixa uma sugestão aí galera de de viagem que eu possa fazer aí quando tiver por lá de natal vou deixar um vídeo aí sugestivo aqui para vocês na no primeiro link fixado e a nós tamo junto valeu falou se fui